Música Ele está discutindo em detalhes a maior obra pública de Bauru dos últimos 50 anos. A estação de tratamento de esgoto orçada em fevereiro de 2012 por cerca de 118 milhões de reais. Como será esse projeto, como vai ser o tratamento de esgoto do município e o que os bauruenses podem esperar da eficiência do tratamento que hoje é jogado in natura, sobretudo no Rio Bauru. Está conosco no estudo da TV Câmara o vereador Arildo Lima Júnior do PSDB. A TV Câmara gravou a apresentação do projeto executivo que ficou pronto ainda em março de 2012, mas infelizmente foi apresentado ao público somente na última sexta-feira na sede da Senag por intervenção de entidades como a Senag, o Sindicato dos Engenheiros, o PSDB e outras entidades que querem conhecer o projeto mais importante dos últimos anos do município. Que impressões o senhor tirou desta apresentação inicial? Inicialmente quero agradecer o convite. Nós temos o dever de prestar as informações a todos os nossos munícipes das discussões dos temas públicos e principalmente dessas obras que são importantes para a nossa cidade. Nós estivemos lá na Senag na última sexta-feira, onde a prefeitura decidiu depois de um clamor por parte de alguns vereadores e também de algumas entidades de classe dentro da nossa cidade, como por exemplo a Senag, a apresentação do projeto executivo da estação de tratamento de esgoto que ficará situada próximo ao Distrito Industrial 1 e 2, com a capacidade plena de funcionamento de tratar o esgoto de uma população de aproximadamente 600 mil pessoas ao longo do tempo. E esse projeto na legislatura passada foi tão debatido, mas nunca veio junto à sociedade a demonstração da tecnologia e dos detalhes arquitetônicos que compreende essa obra tão importante e como você mesmo disse, talvez a obra em números, em valores, a maior das últimas décadas a ser realizada dentro da nossa cidade, como também o objeto que ela se compromete que é o tratamento de esgoto, uma área de saneamento básico tão fundamental para a saúde dos seres humanos como também respeito ao meio ambiente. Ali nós tivemos o seu Hideo Brando, que é o responsável pela ETEP, a empresa que fez o projeto técnico e ele expôs, claro, a opinião dele sobre o modelo, a tecnologia a ser adotada nessa estação de tratamento dentro do nosso município. foi uma apresentação interessante e que nós estávamos realmente muito interessados para saber aquilo que seria feito dentro da nossa cidade. Uma verba vultuosa, quase 120 milhões de reais, o orçamento e isso feito no começo do ano passado, nós sabemos que quando ela for construída, esses valores vão subir ainda e bastante, calcula-se na casa de 200 milhões de reais e que a gente precisa realmente ter um cuidado muito grande e debater com a sociedade, principalmente com quem conhece, é técnico na área, para saber se a gente está fazendo a coisa certa. Então, lá ficou claro que o tratamento anaeróbico, que é a proposta dessa instalação, não é o tratamento de ponta ou a tecnologia inovadora, a tecnologia mais nova ou mais competente que existe. Mas essa tecnologia anaeróbica atende à legislação. A tecnologia mais moderna seria a de membrana filtrante, mas as justificativas por não ter sido adotada é que ela é mais custosa na sua operação, na sua manutenção, é mais trabalhosa também em lidar com esse tipo de estação de tratamento de esgoto e que esse sistema anaeróbico, através de tratamento biológico, seria o menos oneroso, mais fácil de tratar, na sua manutenção, no seu custo, por isso que foi adotado dentro da nossa cidade este modelo. Mas, esse debate trouxe vários pontos importantes para que a gente se preocupe e acenda um sinal de alerta, porque essa estação não funcionará na sua plenitude e, consequentemente, tratar o esgoto adequadamente da nossa cidade se o poder público não fizer ações anteriores ao funcionamento dessa estação, como, por exemplo, regulação de atividades de prestadores de serviço dentro da nossa cidade que utilizam produtos químicos na operação das suas empresas e acabam jogando in natura esses produtos químicos na rede de esgoto. Muitas das cidades médias que já tiveram a oportunidade, felizmente, de tratar o esgoto tiveram que fazer uma adequação e planejamento, obviamente, anterior para esse procedimento. E essa reunião que nós tivemos na Senac trouxe esse ponto que, até então, estava adormecido para a discussão. Por exemplo, essa estação proposta da nossa cidade, ela não trata se jogar corante na rede de esgoto, ela não trata. Se jogar graxa na rede de esgoto, ela não trata. Se jogar detergente na rede de esgoto, ela não trata. Se jogar soro de leite na rede de esgoto, ela não trata. Se jogar óleo, ela não trata. Ou seja, ela não trata nenhum tipo de produto químico. Ela só trata materiais orgânicos, porque a tecnologia, ela se faz através do tratamento biológico com micro-organismos. Isso para as pessoas entenderem, embora seja uma linguagem técnica, para a gente saber diferenciar. Por que não trata esses outros tipos de materiais? É a concepção da tecnologia que está aprovada e que está adotada para a Bauru. Está adotada para a Bauru. É aquela que foi aprovada no Ministério das Cidades. E que mudar essa tecnologia na altura do campeonato, não sei se seria a atitude mais adequada. Mas é importante, já que o município tem defendido que seria inviável a mudança da tecnologia. E que também seria para o município a operação, a manutenção e o custo da estação de tratamento de esgoto melhor para os cofres públicos e automaticamente para o bolso do contribuinte, ele tem que fazer o dever de casa e regular várias atividades empresariais dentro do nosso município. Como, por exemplo, as oficinas mecânicas que trabalham com graxa, que trabalham com gasolina, que trabalham com óleo diesel, que trabalham com solventes e que acabam jogando isso na rede de esgoto. Outro exemplo, as empresas de lavacar, que utilizam solventes, que utilizam detergentes. E que essa estação, essa tecnologia, não tem a proposta de tratar esse tipo de substância. Ou seja, qualquer substância química, ela não tem capacidade de fazer o tratamento. Por causa dessas questões, o município teria que se adequar, desde já, com a regulação que você comentou, para que isso não fosse despejado. Agora, nós temos uma situação prática aqui, para as pessoas entenderem. Na verdade, nós temos uma estação de tratamento que adota um modelo muito similar a esse, que é a estação chamada do Gasparini, a Candeia. E o Fundo de Tratamento de Esgoto já vem discutindo, através do Conselho, essa situação. O secretário tomou conhecimento da questão de como está a eficiência da estação de tratamento do Gasparini, para as pessoas entenderem a importância disso, neste momento. Nós queremos uma estação de tratamento que funcione. E nós temos exemplo de duas estações de pequeno pote, já funcionando dentro do nosso município. Como você disse, a de Tibiriçá e a do Candeias, que é próximo a Leu Gasparini. A do Candeias, especificamente, é uma estação de tratamento de esgoto minimizada dessa proposta pela Prefeitura, que ficará ali no Distrito Industrial 1 e 2. E, pelos laudos apresentados, amostragens feitas pelo próprio DAE, diz que o tratamento não está eficiente, não está atendendo a legislação estadual. Por quê? Porque ele não está tendo capacidade de fazer esses filtros, como detergente, como óleo, como gasolina, como graxa. Então, a estação não está tratando o esgoto como deveria tratar, porque está sendo jogado nos afluentes, na rede de esgoto, esses materiais. E a Prefeitura não está controlando. Para que essa estação tenha, faça o tratamento de esgoto, a Prefeitura tem que fazer algumas ações preventivas e regulatórias dessas atividades empresariais dentro do nosso município, atividades que não são controladas pela CETESB, não são fiscalizadas pela CETESB, porque a CETESB só fiscaliza atividade industrial. As atividades de prestação de serviço cabem ao município. E, infelizmente, nós não estamos fazendo a fiscalização. Aliás, nós não temos nem o controle de quantas funelarias nós temos, de quantos lavacais nós temos, de quantas oficinas mecânicas nós temos e outras atividades que trabalham na execução da sua função com produtos químicos. Agora, vereador, o projeto executivo, eu tive a oportunidade de ler o relatório final. A ETEP, que era a empresa, que já passou por uma outra CNPJ, um outro dono, ela deixa muito claro lá que se esses produtos, por causa desse biológico, como você está explicando, para as pessoas entenderem no dia a dia, se eles chegarem na rede, a estação paralisa. O tal do reator anaióbio, que é o ASB, que é utilizado como expressão técnica de tentar simplificar esse entendimento associado às outras questões do tratamento, dos níveis, ele torna ela completamente fora da resolução. Aí, o objetivo final, que é o tratamento de esgoto, fica fora de propósito. Essa discussão é um dos temas, por exemplo, que tem que ser trazido na audiência pública de 4 de junho, aqui na Câmara Municipal de Bauru, que foi aprovada em plenário? Eu acho que é o tema fundamental. Já que se definiu a tecnologia, o modelo de operação, aquilo que vai ser feito, como vai ser tratado, nós temos que, então, agora fazer o dever de casa. E essa regulação é necessária à prefeitura começar a elaborar, ou seja, iniciando com o projeto de lei, e depois um amplo trabalho de campo, exigindo com que essas empresas se adequem à legislação, às normas, para que a estação de tratamento realmente funcione. Por quê? Se nós continuarmos a mandar os afluentes do jeito que nós estamos os emitindo hoje, essa estação entra em colapso. Então, a minha preocupação não é somente inaugurar uma estação de tratamento de esgoto e falar para a sociedade que nós fizemos. A minha preocupação é que, realmente, o serviço seja realizado, o esgoto seja tratado e o meio ambiente respeitado e a saúde das pessoas, principalmente, preservadas. Porque é essa a finalidade de nós tratarmos o esgoto que nós produzimos. Agora, deste projeto executivo da apresentação que a TV Câmara gravou, como documento, inclusive, na íntegra, outros dois dados assustaram. Imaginei que poderiam ser poucas unidades ou dezenas de oficinas, ou sem contar o Lavacar, que você bem lembrou, não foi citado lá. Segundo o CESP, seriam mais de 3 mil estabelecimentos só entre oficinas mecânicas e agregados ali, sem contar Lavacar. E o outro dado é que, nos laudos das duas estações, aparece muito coliforme fecal, não é só detergente. Não é só detergente. Então, a gente verifica que essas duas pequenas já em operação e que seria um laboratório, porque nós não temos tradição em prestar esse serviço público para a sociedade, nós estamos verificando que a Prefeitura está encontrando um enorme problema em duas estações que tratam aproximadamente 30 mil pessoas, ou esgoto de 30 mil pessoas. Então, se nós não fizermos o dever de casa, se nós não fizermos a regulação, se nós não fizermos a fiscalização, se nós não fizermos um aculturamento junto à sociedade, mostrando para ela aquilo que o dever de casa, que cada munícipe tem que fazer, e quem tem o dever de fazer essa prestação, essa fiscalização e essa imposição é o poder público, nós não teremos o esgoto tratado. E nessa audiência que nós estamos chamando para o dia 4 de junho, é para realmente a gente pautar, apontar e demarcar explicitamente essas questões. Nós precisamos resolver essas questões para que o serviço seja prestado efetivamente para a comunidade. Senão, a gente vai ter uma ficção, um elefante branco, como está indo viaduto em cima dos trilhos da rede ferroviária, gastando o dinheiro da sociedade, colocando um caminhão de dinheiro e o serviço público não sendo prestado. Lembrar os votos urbanizados de 1991. E tantas outras coisas, que infelizmente o povo está pagando e não tem o serviço à sua disposição. Leandro, muito obrigado, é importantíssimo, a gente costuma reforçar isso aqui, neste espaço público, que a gente acompanhe a vida da cidade e conheça esses projetos de grande porte, porque a população que será beneficiada ou não de conhecer os problemas de sua cidade. Eu que agradeço, e por isso que a gente sempre busca a discussão, porque a discussão democratiza e melhora o serviço público. Na TV Câmara, no dia 4 de junho, no período da tarde, nós vamos divulgar, obviamente, na nossa grave programação, com antecedência, o horário e os convidados são os relacionados ao setor, sobretudo o poder público e a apresentação do projeto executivo, mas a discussão agora do funcionamento e das outras questões da tecnologia adotada para o tratamento de esgoto em baú. Legenda Adriana Zanotto